Properiscope, vamos falar sobre dois assuntos muito legais, muito interessantes para quem cria filhos. Isso aí. Qual foi a dica de ontem? Foi isso? Não, é só para ficar bonitinho. Ah, tá. É porque eu esqueci de escrever no quadro. Vocês que vieram antes de ontem aí devem ter visto nosso quadro ultra mega lindo, mas hoje a gente acabou esquecendo de escrever e fica para a próxima. Pois é. Hoje não tem. Mas então hoje a gente vai falar, ao invés de escrever, o tema do Periscope de hoje. Boa noite, Paula. Boa noite, Paula. É Paula. A dica de ontem foi sobre impor limites aos filhos. Então, ontem eu falei na dica do dia que nós precisamos impor limites e sempre explicar o porquê das restrições que a gente está impondo aos nossos filhos. E dessa forma a gente vai criar filhos compreensivos e confiantes em vez de filhos rebeldes. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê, gente? Me diz por quê. Por quê? Ninguém me explicou o porquê. Vamos lá. Porque é o seguinte. A gente combinou já, ela está afim, você estava ali com quem faz ao vivo. A gente fez um ensaio várias vezes. Bom, gente... A gente ficou o dia inteiro com o filho. A gente não fez, a gente trabalha e tal. Isso aqui até a gente fica o final de semana, mas durante a semana nós fomos o dia inteiro na escola. Aí, se a gente ficasse, ah, só a parte da manhã ele ia ficar o dia inteiro. Mas se ficasse o dia inteiro, ela não ia querer dormir. E ia achar o dia a pouco. Então, assim, é natural até para o ser humano, não é só porque é criança, né? De querer sempre mais e mais aquilo que ela está gostando, aquilo que ela está curtindo, tá? E a criança não tem muita noção de responsabilidade ou de que cada coisa tem o seu tempo para fazer. Então, é importante, aliás, é indispensável aos pais mostrar para as crianças que as coisas começam e têm que terminar. Ainda que você continue no dia seguinte, eu faço de novo daqui a uma hora, mas aquilo não pode ficar continuamente sendo feito, tá? Isso é um aspecto. É um aspecto da questão de obediência mesmo, tá? A criança tem que entender que ela tem o espaço dela, mas esse espaço dela termina quando, como eu vou explicar, o espaço dos pais, não, o espaço das crianças termina onde o espaço dos pais começa. Obrigada, isso aí. Exatamente isso que eu queria falar. A criança tem que saber que os pais são a autoridade da casa e ser a autoridade não significa que a gente tem que ficar brigando o tempo todo, que a gente precisa bater, nada disso. A gente não é adepto de bater nas crianças, mas nós precisamos ter a autoridade e mostrar para a criança que nós somos a autoridade da casa. E como que a gente faz isso? Dando limites e explicando o porquê de cada limite. Isso é muito importante que a gente faz desde que as crianças eram pequenininhas. A gente sempre explica o porquê. A gente sempre disse para elas que aqui não existe porquê não ou porquê sim. Sempre tem um motivo. Então, a gente sempre vai explicar. Pode ser que em um determinado momento não dê para explicar ali na hora. A gente também diz para elas que às vezes não dá para elas ficarem perguntando porquê, porquê, porquê. Tem que obedecer e depois a gente explica e depois a gente realmente explica. Então, as crianças precisam de limites. Elas testam os limites o tempo todo. Às vezes elas fazem muitas bobagens porque estão testando os limites. Então, estão vendo até onde elas podem ir, até onde elas vão sem receber uma bronca, sem receber um não. Então, elas vão indo, vão indo, vão testando, vão testando. E se os pais não têm limites previamente combinados, isso realmente é muito importante. Os pais têm que se preparar antes, têm que conversar antes para discutir e combinar quais são os limites que os dois juntos querem dar a seus filhos. Então, se as crianças vão, vão, vão e não têm aquele limite, elas vão se tornar crianças insuportáveis, mimadas e no futuro até rebeldes. Mas, se a gente impuser os limites e explicar o porquê, elas vão compreender porquê que não podem fazer isso, porquê que podem fazer aquilo. E se tornam pessoas compreensivas com outras pessoas também. Não só com os pais, com a família, mas com outras pessoas na rua também. No círculo de amizade delas. É, assim, é importante lembrar também que uma criança sem limites hoje é um adulto sem limites também depois. Então, assim, se relacionar com uma pessoa assim, que nunca está satisfeita com nada, ou que está sempre querendo mais e mais, independente de invadindo o espaço das pessoas, ou até ofendendo as pessoas e extravasando qualquer, assim, vai ser aquela pessoa sem noção, vai ser muito difícil a pessoa ter esse relacionamento com outras, uma relacionamento normal com outras pessoas, porque ela vai querer sempre impor a vontade dela. E, por falar em limites, eu quero dar a dica de um livro aqui que ajudou muito a gente. Quando a Amanda tinha uns três anos, a gente leu muitos livros, até antes, mas acho que quando ela estava com dois para três anos, que a gente começou a consumir muitos livros sobre educação de criança, porque a gente queria aprender como lidar com cada fase dela e depois com a Letícia. E esse foi um livro muito bom, Limites Sem Trauma, da Tânia Zaguri. Quem quiser dar um print na tela aí, para depois procurar para comprar, que vale muito a pena. É um livro muito bom, de leitura fácil. As letrinhas são grandes, ó, letrinhas grandes. Você lê rápido o livro. Lê rápido. E vou falar só alguns capítulos aqui, que são interessantes. Dar limites não é ser autoritário. Tem um capítulo só falando sobre isso. O que pode acontecer quando não se dá limite? O que a palmada realmente ensina? Fala sobre bater ou não bater. Como disciplinar sem bater? Como não perder autoridade ao disciplinar? Diferenças entre necessidades e desejos? Então, é um livro bastante interessante. Vou mostrar de novo aqui. Limites Sem Trauma, Tânia Zaguri. Ela tem outros livros também. Essa altura é muito boa. E esse livro ensinou muito a gente. Acho que pode ensinar muito a quem está se preparando ou já tem filhos. O André, outro dia, estava aí. Antes, ontem, acho que ele não está aí ainda. Mas, antes, ontem, ele estava perguntando sobre como a gente se preparou. Como que mudou a nossa vida depois que as crianças vieram. Então, esse e outros livros que a gente leu realmente mudaram muito a nossa vida para melhor. Porque a gente aprendeu muita coisa, muitos ensinamentos legais nesses livros para que a gente educasse bem nessas filhas. Na verdade, a vida muda completamente. É outra história. Então, é uma das coisas que o Mônico falou mesmo. A gente buscou muitas informações, leitura, para poder estarmos bem preparados para essa situação completamente nova na vida da gente. Foram nossos filhos chegando. Nossas filhas. Nossas filhas. Desculpa, filhas. Agora, para a gente passar para o próximo assunto, para a dica do dia de hoje, a gente queria pedir a colaboração de vocês. Convidem seus amigos aí para encher mais a sala aqui, para a gente poder passar nossas experiências para mais gente aí. Por favor, toquem aqui no bonequinho e compartilhem a transmissão com seus amigos aí para chegar mais gente, para ficar mais animado aqui. Mais coraçãozinho também, para a gente ficar mais animado. É, até para, assim, no final a gente abre aí para dúvidas, se vocês quiserem perguntar. Aí, quanto mais gente participando, mais legal vai ficar. Bom, a outra é... Foi a dica de hoje. A dica de hoje foi evitem discordar sobre a educação de seus filhos na frente deles. Isso é um erro que é muito comum, infelizmente, mas quando o pai, por exemplo, está dando uma bronca, na filha. E a mãe chega e intervém e fala, não, não é nada disso, coitada dela, não sei o que, na frente dela. O que que isso acontece? Desautoriza o pai e a cabeça da criança fica, e agora? Quem está certo em quem que eu vou, a quem que eu vou obedecer? Ah, então, quando o papai brigar comigo, é só eu correr para a mamãe que ela vai, vai, vai limpar a minha barra. Então, assim, a cabeça da criança realmente fica confusa. Criança esperta, por caramba. No mínimo, fica confusa. E, além disso, é a esperta e pode manipular o pai e a mãe com essa coisa de botar um contra o outro, porque ela está vendo que os dois não estão concordando ali. Então, o que que a gente tem que fazer? Se, por exemplo, o Marcelo está lá brigando com uma delas e eu não concordo, eu espero, eu deixo, ele dá a bronca dele nelas, e depois, a sóis, vai e puxa o arreca dele. Mas depois da sóis a gente conversa, eu digo que não concordei, por quê, como que eu acho que deveria ser, e vice-versa. Quando eu também faço algo na frente, é com relação a elas que ele acha errado, na hora a gente não fala nada, mas depois, a sóis, sem elas estarem ouvindo, a gente conversa para chegar a um acordo de como que, da próxima vez, a gente deve agir. É, é muito importante, assim, nem sempre é possível, a gente sabe disso. A gente acontece, geralmente acontece depois. No entanto, muitas vezes, é uma coisa que a gente prega muito, assim, do casal conversar intensamente o tempo todo, assim, pelo menos todos os dias, pelo menos uma hora por dia, infinitos assuntos. Mas um dos assuntos realmente é isso, é exatamente o posicionamento que cada um vai ter diante de uma situação com os filhos. Então, a gente fez bastante isso. Então, conforme a Mônica ia ler no livro da Tânia da Agulha, ela ia colocando as situações, e, poxa, a gente acha que é isso mesmo, não é, como é que você faria, como é que eu faria, como é que a gente vai agir, tá? Até para a gente, justamente, no momento em que precisar impor o limite à criança, impor dar uma bronca e se colocar, você já ter acordado no seu parceiro o que tem que fazer, né? Justamente para evitar essa discordância ou esse desconforto no momento da crise, né? com a criança. Mas, assim, o mais comum é a conversa depois, o pessoal de hoje é depois. Mas se se prepararem antes, se der para se prepararem antes, até antes de terem filhos, já começarem a conversar sobre como cada um vai agir, como os dois vão agir juntos com as crianças, como vai ser a dinâmica, o que cada um acha, uma coisa muito importante, o que cada um acha sobre bater nos filhos, quando tem que dar algum castigo, alguma correção nos filhos. Se um acha que deve bater e o outro não acha, vocês podem ter um problema lá na frente, se vocês não tiverem conversado sobre isso antes. Então, esse é um dos assuntos que, até lá no noivado, é importante o casal conversar, até antes de casar. Na verdade, assim, durante a fase de namoro, que você vai conhecendo a pessoa, de quando a pessoa já é interessante você saber como foi a criação dela. Se realmente os pais tinham nada postura com relação a dar bronca, relação a bater, etc. Porque isso, assim, naturalmente influencia a pessoa. E aí, quando chega o namoro, vai mais pra frente, o noivado, você já começa a tentar alinhar o que vai ser. Nossa, o que você acha, o que você pensa, como é que é, como é que não é. Justamente pra não ter aquela super... Casou, ih, caramba, eu acho que tem que bater e ela acha que não. E aí, como é que faz? Como é que resolve isso? Ou pior ainda, um quer ter filho e o outro não e nunca tinham conversado sobre isso antes. A gente já viu muito caso assim, gente. Pois é. Infelizmente, ah, não, não quero ter filho. Ah, mas o meu sonho é ter filho. Pô, ferrou, gente. Vai dar certo. As pessoas acham que namoro é só bem bom, é só a fase de se divertir juntos. E acabam esquecendo de conversar sobre coisas muito importantes que depois podem influenciar negativamente, depois do casamento. Então, conversem sempre muito, muito, muito. Bom, as nossas dicas foram essas hoje, tá? Se você tá vendo o replay e gostou, compartilha aí com os amigos pra poderem assistir também. Pode dar coraçãozinho. Pode dar coraçãozinho. Mesmo no replay. Isso. E todos os vídeos que a gente faz, tanto no Snapchat quanto no Periscope, vão pro nosso canal no YouTube, tá? youtube.com.br famíliaquadrada Todo dia, a Mãe faz uma dica do dia lá no Snapchat, super caprichada. E aí é isso, gente. Então, se você tiver alguma dúvida, manda e-mail pra gente, teu e-mail. Tá aqui. Nosso contato é arrobafamiliacuadrada.com Se quiser tirar mais dúvidas e detalhes. E por hoje é só, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau. Agora que ele dá pra apertar o botão. Pera aí. Vem aqui. Aí ele não quer descer. Aí ele desce. Eu aperto aqui assim, ó.